Não posso deixar de chamar o Milton Temer, nosso... É mentira não, tá querendo aí. Eu não tenho nada mais a declarar, lembro, que os meus parlamentares já declararam. Eu tenho orgulho desses parlamentares exatamente por isso. Porque tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como no âmbito municipal, nós temos as lutas interligadas. Porque o Chico colocou inicialmente aqui, no respeito à crise que nós vivemos no campo econômico, o Elomar fecha agora com isso que se transformou na questão nacional, que são a questão dos mega-eventos e o desvio de verbas e a privatização do Estado por cima de remoção de comunidades. Em cima disso tudo, dessa privatização do Estado, está o que o Freixo denunciou. Essa barbaridade do nosso governo e o nosso aparelho de segurança se transformarem em filial das milícias. Porque na medida em que existe uma legalização de trabalho particular para policiais, porque os salários para policiais são mal pagos, são precários, são absolutamente degradantes, na medida em que existe essa privatização, essa privatização legal termina criando a privatização ilegal das milícias. Isso está acontecendo no município do Rio de Janeiro. Esse domingo foi promovido pelo Globo um anúncio de uma empresa privada convocando médicos para trabalharem no município do Rio de Janeiro em organização social. Quanto é que eles estão oferecendo salário para esses médicos no privado? 7 mil reais de salário e até 15 mil. Ou seja, o médico de carreira que trabalha no município, que fez concurso, esse está batalhando junto com os profissionais da educação por um salário digno e não tem verba. Isso acontece no plano federal. Isso acontece no plano federal quando dona Dilma faz uma isenção de tributos, de importos para o grande capital das montadoras, mas não faz nenhum corte, por exemplo, naquilo que nós pagamos de juros de serviço da dívida. 40% do orçamento, 40% do orçamento vai para a mão dos banqueiros. Qual é a notícia que vem junto? A cada trimestre aumenta o lucro do Bradesco, aumenta o lucro do Itaú, em relação ao trimestre anterior, na ordem de 20%. O lucro aumentando na ordem de 20% em relação ao trimestre anterior. E nós estamos em crise. O Chico explicou muito bem aqui o que está acontecendo. Está quebrando aqui, maravilha. O Chico explicou com propriedade aqui a questão da nossa desindustrialização, um tema que eu tenho trabalhado muito, por conta do nosso orçamento hoje ser fundamentalmente dedicado a isso, a enriquecer os banqueiros. Por quê? Eu me lembro bem quando eu era do Chico, eu me lembro bem dessa matéria. Eu era deputado de oposição do PT, o saudoso PT. Lembram? Aquele PT que tinha uma dignidade, uma história, e que ainda tem um programa importante, embora esse programa seja inteiramente traído, com essa esbórnia, com esse pântalo, formado junto com o PMDB, naquele tempo já lá já não anunciávamos. O Fernando Henrique Cardoso pegou o Brasil com 60 bilhões.